O Espírito Santo Na obra Verdades Pentecostais, o pastor Antônio Giverto escreve a assistência do Espírito Santo na obra adicional. Ele mostra que o Espírito Santo escolhe e envia incapacidades de direcionais e evangelizadores. É o que observamos no livro dos Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo age na vida da igreja. Ali fica claro que o Deus da vida não é o que isso, isto é, o pessoal, que se encontra longe do seu povo. Mas ele intervém de modo que deseja estabelecer um relacionamento vivo com a igreja e o cooperativo do Espírito Santo. Assim, a igreja que dá espaço para a atuação do Espírito Santo será um celeiro de evangelismo com eficácia e direção divina. Portanto, essa perspectiva de atividade do Espírito, direto na obra adicional, é uma ênfase do Pentecostais. Então, o nosso Deus, ele age por meio do que? Por meio do Espírito Santo de Deus, porque ele é quem capacita, ele é quem escola, ele é quem direciona os evangelizadores. O Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus, ele se manifesta como uma presença criativa na vida da igreja, né? Como confirmado em alguns dos apóstolos. Aqui diz que os terrestres...